Oito e dez, vamos girar o time. Giro dos clubes no Esporte em Debate. Começando com o Palmeiras, Gustavo Soler. Palmeiras tenta a contratação por empréstimo do meio atacante Lázaro, de 21 anos de idade, e que está no Almeria da Espanha. O Verdão também monitora a situação de William José, centroavante do Real Betis, mas por enquanto não avançou por este jogador para a Supercopa do Brasil. A tendência é que o técnico Abel Ferreira vá a campo com o Everton no gol, Marcos Ocha, Gustavo Gomes e Murilo. Meio de campo de Mike na direita, Piqueires na esquerda, Zé Rafael Rios e Rafael Veiga fechando meio de campo no ataque, Flaco Lopes e Rony. Formação do São Paulo, Paulo do Vale. Lucas Moura realiza trabalho individual e segue como dúvida no São Paulo para a Supercopa. Domingo contra o Palmeiras no Mineirão. Já Rames Rodrigues segue com o trabalho específico de cargas e provavelmente não viaja, ficando de fora de mais uma decisão pelo São Paulo. Corinthians, Pedro Ramiro. Técnico Vitor Pereira cobra R$ 7,5 milhões do timão depois de não receber verbas referentes a FGTS, décimo terceiro salário. Além disso, o Corinthians foi condenado na FIFA por uma dívida com o Argentinos Júnior pela compra de Fausto Vera. O timão terá de pagar R$ 17 milhões na contratação deste atleta que foi feito pela última gestão. Última gestão que era também comandada pela Renovação e Transparência e, segundo o doutor Jorge Calil, esse grupo acabou. Mas, sem dúvida alguma, esse grupo Renovação e Transparência acabou. Acabou, ele não existe mais que, inclusive, que sirva. As urnas sempre dão recados. Vamos à informação do Santos, Felipe Melo. Santos faz nova proposta para renovar contrato de Felipe Jonathan. O lateral tem vínculo até fevereiro do ano que vem e revelou que tem conversado para estender o contrato com o Clube da Baixada. Para o jogo de domingo contra o Guarani, o técnico Fábio Carilli ganhou mais uma opção para o ataque. Alfredo Morelos assinou novo vínculo e já foi registrado no BID. Já em relação a Gabriel Brazão, o Santos aguarda resolver a situação do transferban para inscrever o goleiro no Paulistão. Agora o Bragantino, Enzo Ortega. O Massabruta negocia a contratação por empréstimo do meia Lincoln Henrique, de 25 anos, que atualmente pertence ao Fenerbah, da Turquia. O jogador, que foi revelado pelo tricolor gaúcho, chegaria ao Bragantino com vínculo até o fim do ano com opção de compra. Na última temporada pelo Clube Turco, foram 34 jogos, marcando dois gols e oito assistências. Informação da portuguesa Bruno Pusovio. A Leões da Fabulosa realizará um protesto no próximo domingo para cobrar a má atuação do time no Campeonato Paulista. De acordo com nota divulgada pela torcida organizada, a manifestação tem o objetivo de fazer cobranças aos envolvidos nesse péssimo início de estadual. O foco será desde o presidente e dirigentes até a comissão técnica e jogadores. Agora o destaque do Rio de Janeiro, Guilherme Faria. Após polêmicas de arbitragem nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, a Federação de Futebol do Estado do Rio agendou uma reunião na tarde desta sexta-feira para que Flamengo e Vasco ajudassem a definir a arbitragem do Clássico do próximo domingo, em jogo válido pela sexta rodada da Taça Guanabara. No encontro, ficou definido que Wagner do Nascimento Magalhães apitará o confronto e o árbitro de vídeo ficará a cargo de Rodrigo Nunes. Vasco e Flamengo se enfrentam no próximo domingo, no Maracanã. A bola rola às sete da noite. Belo Horizonte, o futebol mineiro com o Patrick Vaz. O Cruzeiro tem dois desfalques para o Clássico contra o Atlético neste sábado, às sete da noite, na Arena MRV, pelo Campeonato Mineiro. Neres, zagueiro e Wesley, gasolina. Lateral estão suspensos, receberam cartão vermelho na última rodada. Além deles, o volante Ramiro e os atacantes Rafael Belu e Gabriel Verón também são ausências por lesão. O Cruzeiro deve enfrentar o Atlético, com Rafael Cabral no gol, Zeivaldo, João Marcelo e Marlon, William Lucas Romero, Lucas Silva e Japa, Matheus Pereira, Arthur Gomes e Dineno. Sem soteudo, com uma lesão no músculo adutor da coxa, o Grêmio vai até Santa Cruz do Sul, no interior do estado, encarar o Avenida neste sábado, pelo Campeonato Gaúcho. O tricolor é o líder da competição. Tendência é que o Grêmio use um time misto. Já o Colorado deve colocar em campo força máxima. Futebol Goiano, destaque do Felipe André. E por aqui no Futebol Goiano, clássico neste domingo. Goiás e Vila Nova se enfrentam às quatro horas da tarde no estádio Aile Pinheiro. E o Esmeraldino, que deve contar aí com a possível estreia do zagueiro Martim Réa, que também já regularizou o lateral cristiano, que estava no Fluminense. Enquanto o Vila Nova deve contar com Juan Quinteiro, o colombiano que já atuou pelo Vasco, pelo Fortaleza, também está regularizado. Enquanto isso, o Dragão regularizou suas últimas peças, mas segue no mercado em ouro de lateral esquerdo, volante, meia, atacante de beirada e também mais um centroavante. Copa Africana de Nações com os dois primeiros semifinalistas. Nigéria bateu Angola 1x0 e Congo fez 3x1 em Guiné. Então, Nigéria aguardando o vencedor de Cabo Verde, África do Sul, e o Congo aguardando o adversário de Mali e Costa do Marfim. Os dois jogos vão acontecer neste sábado. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes.